Quebrei a cara muitas vezes com esse tal de amor Confiei cegamente só, eu sei o que ele aprontou Eu postei, marquei, assumi, me ferrei Bebi a paz, essas sequelas do amor me marcou demais Agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Quebrei a cara muitas vezes com esse tal de amor Confiei cegamente só, eu sei o que ele aprontou Eu postei, marquei, assumi, me ferrei Bebi a paz, essas sequelas do amor me marcou demais Agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Obrigado meu irmão, tá sinto o acordeon Deus te abençoe meu irmão, tamo junto Tô nem vendo Valeu meu parceiro, que não é de nada Ué Mais um sucesso no Guilherme Dantas E pra cantar comigo essa eu chamo meu amigo meu irmão Fico Fernandes Deixa comigo meu parceiro Guilherme Dantas Eu digo assim Uou Uou Foi covardia o que fez comigo Você deixou o raqueiro ferido Tô mal Foi um golpe fatal Me dediquei totalmente a você Eu fiz de tudo pra te merecer Ninguém Te amou como eu te amei Eu descobri que o raqueiro não chora Pelas batalhas que perdeu Quando ele ganha sempre comemora Agradecendo a Deus Tem uma lágrima minha, você vai ver Tô desatando todos nossos nós Ainda bem que eu me livrei de você Pra encontrar alguém melhor E hoje eu vou beber Derruba o boi Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por hoje Hoje eu vou beber Derruba o gado Pra esquecer que eu te amei por um brado Pra esquecer que eu te amei por um brado Trabalhamos em nome do namorado Derruba o munição Raimundo Na meu Piauí Eu descobri que o raqueiro não chora Pelas batalhas que perdeu Quando ele ganha sempre comemora Agradecendo a Deus Agradecendo a Deus Nenhuma lágrima minha, você vai ver Tô desatando todos nossos nós Ainda bem que eu me livrei de você Pra encontrar alguém melhor E hoje eu vou beber Derruba o boi Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei E hoje eu vou beber Derruba o gado Pra esquecer que eu te amei por um brado Pra esquecer que eu te amei por um brado Valeu meu amigo Fito Fernandes Obrigado meu irmão, que Deus te abençoe Tamo junto, milagre tantas Uou, 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 uou Embora vaqueiro Alô Rui Vamos tombar uma Rui Quando a gente ficou Foi lindo Foi mágico Pude sentir seu calor E aos poucos o amor foi crescendo em nós Parecia um filme, um filme de amor Onde a gente se amava todo dia, todo dia Meu beijo no seu beijo, minha mão no seu cabelo Depois do corpo inteiro, mas eu não sei porquê Que acabou, que acabou Perfume misturado, lençol bagunçado Tinha tudo pra ser, mas eu não sei porquê Que acabou, que acabou Foi um filme sem amor E o nosso final chegou Isso é Guilherme, canta Isso é Guilherme, canta E quando a gente ficou Foi lindo, foi mágico O mundo sente seu calor E aos poucos o amor foi crescendo em nós Parecia um filme, um filme de amor Onde a gente se amava todo dia, todo dia Meu beijo no seu beijo, minha mão no seu cabelo Depois do corpo inteiro, mas eu não sei porquê Que acabou, que acabou Perfume misturado, lençol bagunçado Tinha tudo pra ser, mas eu não sei porquê Que acabou, que acabou Foi um filme sem amor E o nosso final chegou Essa é mais uma composição minha Meu parceiro Zé Malhada Sucesso da voz do meu irmão Tarcísio da acordeão Tive olhando o seu status Você tá tão triste O que aconteceu Lendo a sua legenda Dá pra ver que ainda não me esqueceu Quanto mais o tempo passa A saudade aperta no seu coração Diz que não sente mais nada Mas não é verdade Cê sabe que não Se quiser voltar Nossa rede tá armada no mesmo lugar Se quiser voltar Sabe onde é nosso cantinho É só vir me amar Se quiser voltar Nossa rede tá armada no mesmo lugar Se quiser voltar Sabe onde é nosso cantinho É só vir me amar Tive olhando o seu status Você tá tão triste Você tá tão triste O que aconteceu Lendo a sua legenda Dá pra ver que ainda não me esqueceu Quanto mais o tempo passa A saudade aperta no seu coração Diz que não sente mais nada Mas não é verdade Cê sabe que não Se quiser voltar Nossa rede tá armada no mesmo lugar Se quiser voltar Se quiser voltar Sabe onde é nosso cantinho É só vir me amar Se quiser voltar Nossa rede tá armada no mesmo lugar Se quiser voltar Sabe onde é nosso cantinho Sabe onde é nosso cantinho É só vir me amar Em nome de Lofarina e Ventos O sanfoneiro da galera Voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró Não tem coisa melhor Não tem coisa melhor As novinhas dançando Não tem coisa melhor Chama, chama É Guilherme Tantas O sanfoneiro da galera Deixa comigo Respeita a minha história Aqui eu sou do sítio Acostumado em farra Em forró e curtição Aqui cachaça se bebe no litro E a festa só termina Quando pego só com a mão De tardezinha todo mundo marca Vamos lá pra praça Liga o paredão E as novinhas já estão se arrumando Que hoje tem piseiro Lá no meu sertão E voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró O paredão tocando Não tem coisa melhor As novinhas dançando Não tem coisa melhor Voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró O paredão tocando Não tem coisa melhor As novinhas dançando Não tem coisa melhor Aumenta o som do paredão E o Guilherme Tantas chama Chama, chama É Guilherme Tantas Respeita a minha história Aqui eu sou do sítio Acostumado em farra Em forró e curtição Aqui cachaça se bebe no litro E a festa só acaba Quando pego só com a mão De tardezinha todo mundo marca Vamos lá pra praça Liga o paredão E as meninas já estão se arrumando Que hoje tem piseiro Lá no meu sertão Voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró O paredão tocando Não tem coisa melhor As novinhas dançando Não tem coisa melhor Voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró O paredão tocando Não tem coisa melhor As novinhas dançando Não tem coisa melhor Aí você aumenta o paredão Chama a menina Bota o litro de cachaça na mesa E o Guilherme Tantas chegou E não tá nem vendo Vai, vai, vai Guilherme Tantas O sanfoneiro da galera Acordei com sede de bebê Hoje eu vou trair minha namorada Se ontem não teve, hoje vai ter O paredão, mulher e cachorrada As mina louca de lancinha Os caras loucão de uísque Ninguém é de ninguém E ninguém leva chifre Chama na bota Raquel Joga água no miseiro Sem hora pra acabar Respeito desmantelou Eu vou pra putaria Eu vou tomar cachaça Vou chamar as novinhas Pra fazer coisa errada Eu vou pra putaria Eu vou tomar cachaça Vou chamar as novinhas Pra fazer coisa errada Eu vou pra putaria Eu vou tomar cachaça Vou chamar as novinhas Pra fazer coisa errada Eu vou pra putaria Eu vou pra putaria Eu vou tomar cachaça Vou chamar as novinhas Pra fazer coisa errada Eu vou pra putaria Tô nem vendo Alô, bebê do paredão Bebe acessórios Tô pervendo Seu parceiro ruim Salzinho, Javone Acordei com sede de bebê Hoje eu vou trair minha namorada Se ontem não tem Hoje vai ter Rapaparei da mulher E cachorrada As mina louca de lancinha Os cara loucão de uísque Ninguém é de ninguém E ninguém leva chifre Chama na bota vaqueiro Joga água no piseiro Sem hora pra acabar Respeito desmantelou Eu vou pra putaria Eu vou tomar cachaça Vou chamar as novinhas Pra fazer coisa errada Eu vou pra putaria Eu vou tomar cachaça Vou chamar as novinhas Pra fazer coisa errada Eu vou pra putaria Eu vou tomar cachaça Vou chamar as novinhas Pra fazer coisa errada Eu vou pra putaria Eu vou tomar cachaça Vou chamar as novinhas Pra fazer coisa errada Os boys e da mídia Paredão é bata Paredão posto pessoa Chama, chama É Guilherme Dantas Falando de amor Eu nunca liguei pra nada Nunca fui de me envolver Com uma só pessoa Mas te vi ali parada E meu coração sentiu uma vontade louca Te te chama pra dançar Te beijar e dizer tudo que eu sentia Mesmo sem te conhecer Já queria você Já queria você pra domar minha vida Esse teu sorriso largo E esse par de olhos claros Me deram a certeza Que eu estava amarrado Nos seus braços Sem nenhuma chance de defesa Mas você me enganou Só levou na brincadeira O amor da gente Se não era pra me amar Porque foi me iludir assim covardemente Foi você que fez Fez eu te amar Como eu te amei Foi você que fez Fez eu chorar Como eu chorei Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Em nome de Lamparino e Ventos Robson, Emmanuel, Coutinho O sanfoneiro da galera É Guilherme Dantas Falando de amor E esse teu sorriso largo E esse par de olhos claros Me deram a certeza Que eu estava amarrado Nos seus braços Sem nenhuma chance de defesa Mas você me enganou Só levou na brincadeira O amor da gente Se não era pra me amar Porque foi me iludir assim covardemente Foi você que fez Fez eu te amar Como eu te amei Foi você que fez Fez eu chorar Como eu chorei Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Bora dar lá Praia de Ventos Se não é nas produções Alô, Gabriel Logo e Simplesmente, meu Piauí Rui, Giovanni, Salzinho e Top Eventos Esses são parceiros Esses estão comigo E essa história aconteceu com um amigo meu Qualquer semelhança é mera coincidência Isso é Guilherme Dantas tocando pra você E quando as bolas é demais Até santo desconfia Eu achei no Instagram Uma princesa Coisa linda Falei pra ela Hoje eu te pego Ela falou Bebê, tá tudo certo Me manda aí A localização Vai logo se preparando Que hoje vai ter pressão Oh, Kate Furacão Eu nem acreditei Quando eu passei a mão Oh, Kate Que cruel Descubri que era fake No quarto de um motel Oh, Kate Furacão Eu nem acreditei Quando eu passei a mão Oh, Kate Que cruel Descubri que era fake No quarto de um motel Por que você não me contou Kate Furacão Tô nem vendo Lamparindo em ventos Essa tá comigo Quando as bolas é demais Até santo desconfia Eu achei no Instagram Uma princesa Coisa linda Falei pra ela Hoje eu te pego Ela falou Bebê, tá tudo certo Vou te mandar A localização Vai logo se preparando Que hoje vai ter pressão Oh, Kate Furacão Eu nem acreditei Quando eu passei a mão Oh, Kate Que cruel Descubri que era fake No quarto de um motel Oh, Kate Furacão Eu nem acreditei Quando eu passei a mão Oh, Kate Que cruel Descubri que era fake No quarto de um motel É pra tocar no paredão Isso é Guilherme da Atas Tô nem vendo Kate Furacão Alô, Bungi do Cavacão Diência demoral Fabrício Afrutas do Vale Dudu Enias Que é o Mercado É super josecote Bora, vaqueiro Isso é Guilherme da Atas Vou descendo e trabalhando Tô nem vendo Chama, chama Triste de quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Triste de quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Ela quis que eu largasse tudo o que eu mais gostava Meus amigos de futebol e as festas de vaquejada Vendi o meu cavalo pra comprar um apartamento Quando eu menos esperei Ela me jogou no vento Ela me jogou no vento Triste de quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Ela quis que eu largasse tudo o que eu mais gostava Meus amigos de futebol e as festas de vaquejada Vendi o meu cavalo pra comprar um apartamento Quando eu menos esperei Ela me jogou no vento Triste de quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Triste de quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Vai te embora, vaqueiro! Vai descendo, vai trabalhando Meu vaqueiro Serginho do Charonzinho Empresado das Estrelas Ele vem representando a equipe E vaquejada, Guilherme, não é, tá? Ele vem na raia 46 Segura na cauda do boi O boi desequilíbrio e cai Valeu, boi! Isso é, Guilherme, tantas O seu amor é o meu porto seguro Sem você pra me guiar Eu dou de cara contra o muro Você foi se perder em outra estrada O pior cego é o que vê E finge que tá vendo nada Sempre me entrego E você sempre me falando Que a gente não tem nada a ver Mas eu amo você Só porque sou cego Mas o amor não dá desculpa E nem dá chance da gente querer Mas eu amo você Me diz que por ele já não sente nada Que você se entregue a pessoa errada Mas quando tá com ele Nem lembrar de mim Eu cego de amor Fico enxergando o fim Se eu pedisse a Deus Será que me daria A luz dos meus olhos Pra te ver um dia Se o pranto do meu rosto Tocasse seu ego Aí você veria Que o seu amor é cego Essa é a composição Meu amigo Samir Obrigado pelo presente Meu irmão Isso é Guilherme Tantas Sempre me entrego E você sempre me falando Que a gente não tem nada a ver Mas eu amo você Só porque sou cego Mas o amor não dá desculpa E nem dá chance da gente querer Mas eu amo você Me diz que por ele já não sente nada Que você se entregue a pessoa errada Mas quando tá com ele Nem lembrar de mim Eu cego de amor Fico enxergando o fim Se eu pedisse a Deus Será que me daria A luz dos meus olhos Pra te ver um dia Se o pranto do meu rosto Tocasse seu ego Aí você veria Que o seu amor É cego Que o seu amor É cego Mas que coragem você tem Pensou que eu não ia descobrir Os seus malfeitos Quem trai uma vez Trai cem Perdeu minha confiança E o meu respeito Mas antes de ir embora Eu vou te mandar uma proposta Que tal a gente fazer Uma troca de favor Você esquece que eu te amei E eu esqueço que te dei valor Que tal a gente fazer Uma troca de favor Você esquece que eu te amei E eu esqueço que te dei valor Estamos que te acabou Mas que coragem você tem Pensou que eu não ia descobrir Os seus malfeitos Quem trai uma vez Trai cem Perdeu minha confiança Perdeu minha confiança Uma troca de favor Uma troca de favor Tô me vendo Tô me vendo Eu tô com saudade Mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei O que é correr O que é correr Até o meu cavalo já está chorando Sem derruba Bom, eu tô me acabando Tô com saudade do cheiro do mato De passar a tropa ao entardecer Tô com saudade das cavalgadas E de uma morena pra me aquecer Eu tô com saudade De uma vaquejada Eu tô com saudade Do meu caminhão e da minha boiada Eu tô com saudade Eu tô com saudade De uma vaquejada Eu tô com saudade Do meu caminhão e da minha boiada Vou descendo e vou trabalhando Tô bem, vem Meu empresário E saí de um chorazinho Alô, tá bom, carvalho Eu sabe o que faz Mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei O que é correr Até o meu cavalo já está chorando Sem derruba Bom, eu tô me acabando Eu sabe o que faz Mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei O que é correr Até o meu cavalo já está chorando Sem derruba Bom, eu tô me acabando Tô com saudade Do cheiro do mato De passar a tropa ao entardecer Tô com saudade Das cavalgadas E de uma morena Pra me aquecer Eu tô com saudade De uma vaquejada Eu tô com saudade Do meu caminhão e da minha boiada Alô, só meu amigo Paulinho da visual É ele E essa é mais uma composição nossa Sucesso, meu amigo Júlio Viana Meu amigo safadão Alô, Danadão Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me maltrata E me faz chorar Só usou e jogou fora Os meus sentimentos Se estiver em outro Se estiver em outro que custa dizer A verdade eu sei que dói Mas tenho que entender Todo tempo que passamos Foi perda de tempo Errar uma vez Errar outra vez É humano Errar outra vez Errar outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando Pede meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Olha se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me maltrata E me faz chorar Só usou e jogou fora Os meus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer A verdade eu sei que dói Mas tenho que entender Todo tempo que passamos Foi perda de tempo Errar uma vez É humano Errar outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando Pede meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Trabalhamos em nome da lamparina e ventos Alô Robs Alô Coutinho Alô Emanuel Dias Mais uma composição nossa Alô Danadão Alô Fago Viana Vai safadão Tô bem vendo Só você que não tá vendo Que nesse relacionamento Tô amando por dois E você só deixando a gente pra depois Se tá querendo terminar Boa sorte vai em frente Quem sou eu pra te obrigar? Se você não me quer mais Por que me prende? Eu não vou Não vou mais amar quem não quer me amar Não vou mais querer quem não quer me querer Se for pra alguém sofrer Que sou pra você Eu não vou Eu não vou mais amar quem não quer me amar Não vou mais querer quem não quer me querer Se for pra alguém sofrer Que sou pra você Isso é Guilherme Dantas E aí Se tá querendo terminar Boa sorte vai em frente Vai te embora, Guilherme Quem sou eu pra te obrigar? Se você não me quer mais Por que me prende? Eu não vou Não vou mais amar quem não quer me amar Não vou mais querer quem não quer me querer Se for pra alguém sofrer Que sou pra você Eu não vou Não vou mais amar quem não quer me amar Olha que eu não vou mais querer quem não quer me querer Se for pra alguém sofrer Que sou pra você Ei, ei, ei Alô, vídeos musicais Meu amigo e o quê? Minuto da música Mais uma composição do Guilherme Dantas Meu amigo Volta Danadão Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir o relacionamento do nada Esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê não faz falta Você mudou Então de repente Deixou de lado, esfriou O amor da gente Você mudou Foi pra pior E deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brincar Você pediu pra terminar Alô, Romildo Minuto da Música Alô, Ilker Vídeos Musicais Júlio Vidal Que musicão Alô, sua música Você mudou Então de repente Deixou de lado, esfriou O amor da gente Você mudou Você mudou Foi pra pior E deixou de dar assistência Acabou ficando sem nada Não vou deixar de ser besta Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo, tudo, tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brincar Você pediu pra terminar Alô, rapadura, o CD Andrade Aloudis Fugindo o cavaco Diego, seu demorado Mais um sucesso Guilherme Dantas Falando de amor O sanfoneiro da galera Não faz nem um mês Que a gente terminou Já fiquei sabendo Que tem outro amor Falta de caráter E vergonha na cara Tanto que o povo Tentou me avisar Que você não era A flor de se cheirar Mas me iludi Com as suas palavras Ela segue o surdo e mundo louco por você Mas me acordei a tempo de te esquecer Eu me libertei Cansei de sofrer Tudo que eu passei Foi bom pra aprender Eu me libertei Cansei de sofrer Tudo que eu passei Foi bom pra aprender O desprezo que me deu Me ajudou A nunca mais ser refém Do seu amor Em nome da lamparina Inventos Alô Serginho Meu empresário Tu é bom Não faz nem um mês Que a gente terminou Já fiquei sabendo Que tem outro amor Falta de caráter E vergonha na cara Tanto que o povo Tentou me avisar Que você não era A flor de se cheirar Mas me iludi Com as suas palavras Tava cego Surdo e mundo Louco por você Iê Iê Mas me acordei A tempo de te esquecer Eu me libertei Cansei de sofrer Tudo que eu passei Foi bom pra aprender Mas eu me libertei Cansei de sofrer Tudo que eu passei Foi bom pra aprender Que o desprezo Que o desprezo Que me deu Me ajudou A nunca mais ser refém Do seu amor O desprezo Que me deu Me ajudou A nunca mais ser refém Do seu amor Eu acho que você Não tem noção Do perigo Como é que pode Querer me namorar E ao mesmo tempo Me trair Parece Que na sua cabeça Tem vento Que fez um furacão Nos meus sentimentos E me deixou Sofrendo aqui Mas o que os olhos Não vê O coração Não sente Mentira O que os olhos Não vê Alguém conta pra gente Agora diz que vai mudar Jorando arrependimento Só acredito Vendo Só acredito Vendo Diz que não vai mais me enganar Em magoar meus sentimentos Só acredito Vendo Só acredito Vendo Eu é que não vou pagar O preço E perder Meu tempo Vai Guilherme Em tantas O sanfonão Da galera Eu acho Que você Não tem noção Do perigo Como é que pode Querer me namorar E ao mesmo tempo Me trair Parece Que na sua cabeça Tem vento Que fez um furacão Nos meus sentimentos E me deixou Sofrendo aqui Mas o que os olhos Não vê O coração Não sente Mentira O que os olhos Não vê Alguém conta pra gente Agora diz Que vai mudar Jorando Arrependimento Só acredito Vendo Só acredito Vendo Diz que não vai mais me enganar Em magoar meus sentimentos Só acredito Vendo Só acredito Vendo Eu é que não vou pagar o preço E perder Meu tempo O sanfonero da galera É Guilherme Dantas aqui pra você É Guilherme Dantas aqui pra você Toda em ver Em nome de Lamparina e Ventos Meu patrão Voltinho Meu patrão Manoel Dias Alô Robson Lima Vem Lepamento آ Sa Lopu A Lopu A Lopu Sa Com Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto